Fala aí, crones! Voltei! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez aqui, eu vos trago, né, aqui, o mod das Tartarugas Ninjas! Ih! Sim, galera, mas, né, porém, quando tudo vai vir, no entanto, antes de eu mostrá-los o mod da Tartaruga Ninja, eu queria dar um recadinho bem rápido, que é o seguinte, galera, agora o canal tem um aplicativo de celular, sim, então, você que tem aí iPhone ou Android, é só entrar na Google Play ou na Apple Store e digitar Cronos Play e baixar o aplicativo, ou então, vem aqui na descrição do vídeo, clicar no link e baixá-lo, beleza? Além do mais, não se esqueça de, de uma vez, já clicar no joinha, dar aquele tapão no gostei, de uma vez, pra ajudar aí, bora pro vídeo! Bom, pessoal, isso aqui é o mod feito pelo UBA Games, né, então, pra você conseguir os kits é bem fácil, você vem, clica no som inventário, vai descendo até aqui, ó, vai descendo até aqui, ó, 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 e pronto! Bom, isso aqui você consegue a pizza, hum, pizza sozinha, suculenta! Bom, aqui no menu da espada, se você descer, você vai conseguir os outros itens, que no caso, mano, olha que fera! Temos a espada, temos também a num, mano, num chapo, galera, se eu falar errado, me perdoe, o bastão, nosso sai também, mano, olha aqui, e aqui temos todas as outras roupas! E primeiro eu vou pegar os itens, né, temos aqui também o cristal, o graveto de cristal, temos aqui a corrente, mano, corrente? Tá escrito corrente aqui, pessoal, mas eu acho que não é corrente não, é corrente, meu Deus do céu! E aqui temos o mutagênico, galera, são vários itens que temos adicionados aqui, né, mano, olha, se liga nessa espadona, se liga nessa espadoca! Mano, tem vários itens de dar porrada aqui, temos pizza, itens pra comer, eu vou botar uma roupinha aqui e vou sair dando porrada em todo mundo, galera, vamos lá! Ó, temos aqui a roupa do Leonardo, né, temos aqui as roupas do Leonardo, galera, também temos as roupas do Michelangelo, as roupas do Donatello e as roupas do Rafael, pessoal! Então, eu vou colocar aqui, pra mostrar pra vocês, eu vou colocar a roupa do Rafael, porque aqui é a cor que eu mais gosto, né, então vamos colocar aqui, vamos vir aqui, Tchacabral, vamos lá! Nossa, eita, caraca, eles estão ficando bem maneirinho mesmo, e Tchacabral, mano, já fiquei todo aqui rafaelizado, galera, olha, mano, a gente ganha poderes quando coloca as roupas da Tartaruga Ninja, ó, velocidade 3, força 2, super pulo 2, Resistência 3, respiração aquática e visão noturna, mano, a gente fica bem maneirinho mesmo! Vou pegar também aqui, é, alguma espada, vou pegar a espada aqui, pessoal, e também essa daqui, e, não, mano, também quero isso aqui, ó, ó, peraí, eu saio, peraí, vou pegar e a espada! Beleza, agora eu vou pegar uns móveis pra dar porrada na cara deles, galera! Pronto, esse pônei aqui um Zombie Pig, mas vamos dar, mano, vamos bater na cara deles, ó, ó, um, dois, nossa! Com duas dessas daqui, ele já morre, galera, olha só, um, dois, já foi pro Tchacabral! Mano, e com essa daqui, vamos ver, pá, uma, pá, duas também morre, e com a espada, ó, vamos ver com a espadinha em condição, será que é duas? Uma, duas, mano, com todas as armas aqui, duas batidinhas, ele já morre, né? Bom, pessoal, esse aqui, mano, o mod tá muito fera, eu vou colocar até na terceira pessoa aqui pra ver, Olha eu aqui, de Tartaruga Ninja, pessoal, com a espadinha na mão, olha, nossa, olha as outras armas aqui, eita, essa aqui, mano, ficou muito bonitinha a arma, pessoal! Bom, se você quiser jogar aí no seu Minecraft Pocket Edition, eu vou deixar o link do mod aqui na descrição, o primeiro link aqui pra vocês baixarem, beleza? Então é isso aí, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!